Se a vida às vezes dá os dias de segundos cinzas E o tempo tica e taca devagar Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso Vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só churisca, só garoa E tudo não parece funcionar Deixe esse problema à toa pra ficar na boa Vem pra cá Do lado de cá, a vista é bonita A maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquila E meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá Do lado de cá Se a vida às vezes dá os dias de segundos cinzas E o tempo tica e taca devagar Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso Vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só churisca, só garoa E tudo não parece funcionar Deixe esse problema à toa pra ficar na boa Vem pra cá Do lado de cá Do lado de cá, a vista é bonita A maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquila E meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá, a vida é agora Pra ver se não remora Pra recomeçar É só ter vontade de felicidade E pra pular Do lado de cá, a vista é bonita A maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquila E meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá Do lado de cá Do lado de cá Olha o papai, vamos olhar o papai lá Ó, papai eu Ó, papai eu Ó Ó É só te iri Ó Ó Ó O cheiro, mano Do lado de cá Do lado de cá O que é o cheiro? Ó 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 Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Boa noite!